Fala pessoal, bem-vindos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente com vocês, tá? Gratidão a todo mundo que faz do canal Enigma do Oriente esse verdadeiro sucesso da internet. Gratidão total a todas vocês, meninas e meninos, tá bom? Os curujetes, cadê os curujetes aí? Fala de onde você é, você é curujete de onde? De qual lugar, qual país, qual cidade, qual estado, qual bairro? E o nosso tema de hoje é o tema muito pedido. Essa pessoa tem sentimentos por você, gente? Vamos descobrir? O tema é, essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos verdadeiros por você? Será que ela gosta de você? Você vai mentalizar a pessoa, você vai jogar todas as vibrações dessa pessoa pra cá, tá? E vamos ver se essa pessoa tem realmente sentimentos por você. Se ele está sendo sincero, ele ou ela, está sendo sincero quando fala que tem sentimentos por ti. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todas vocês que fazem do canal um sucesso, tá, gente? Gratidão total, total, total. Lembrando a vocês que no canal tem uma promoção, tá, para responder cinco perguntas, um valor simbólico, tá bom? E tem a consulta completa que é sempre a mais indicada, tá bom? Bom, lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção hoje, hoje, três opções, tá? Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 1, a pedrinha marrom. Tá bom, gente? Faça a sua escolha, mentaliza a sua realidade aí. E vamos dar início, porque aqui, ó, nada de enrolação. São vídeos rápidos, são vídeos com energia para todas, para várias pessoas. Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Ô, gente, você tem que adaptar a sua situação, entendeu? Tenta encaixar o jogo para você, porque você vai ter uma resposta, tá bom? Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Se essa pessoa tem sentimentos por você, gente, será que ela tá sendo honesta quando ela fala? Será que essa pessoa é honesta quando fala que gosta de você? Ou quando não fala, será? Você vai mentalizar essa pessoa. Bom, vamos lá, pessoal. Igor Silva, essa pessoa tem sentimentos por mim? Gente, essa pessoa é uma pessoa que vocês têm uma ligação muito forte. Saiu um casal, rei de espada e rainha de espada. Essa pessoa tem sentimentos por você? Sim, só que ela não revela, tá? É uma pessoa que ela é uma pessoa fria. Ela já sofreu muito, então ela não tem o costume de ficar se declarando, toda hora ficar falando aquelas coisinhas melosas. Ela não é esse tipo de pessoa, tá? Mas eu vejo uma grande virada nessa situação aí entre vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa vai te valorizar, sim, um pouco mais, tá? Mas ela não é carinhosa. Não se iluda que ela não é de demonstrar sentimento. Mas a conexão de vocês é muito forte. Você pensa nela, ela pensa em você, tá? É assim, é assim que funciona. Essa pessoa pode ser mais velha que você ou mais nova, tá? Pode ser mais velha em relação à idade ou mais velha em relação à mentalidade, tá? A pessoa realmente é uma pessoa fria e calculista, porém, tem sentimentos, sim. Só não gosta de demonstrar, tá? E eu vejo que o relacionamento de vocês aqui tem muita ligação. Tem total possibilidade de ser alguma coisa kármica, tá? Tem sentimentos muito fortes por você, só que é uma pessoa fria. Não demonstra. Não espere demonstração de sentimento que essa pessoa não vai demonstrar. Mas é uma pessoa, tá? Que ela tem uma certa imaturidade emocional. Ela já passou por muitas dificuldades na área do amor. Por isso, é uma pessoa travada, tá bom? Mas eu vejo aqui uma renovação. Eu vejo aqui alegrias no caminho de vocês e boas notícias chegando. Mas ela ainda vai se declarar pra você. Pode esperar que ela vai se declarar. Mas não é agora. Entenda bem. Não faça cobrança a essa pessoa que ela não gosta de ser cobrada. Essa pessoa, ela tem muito receio de te perder. É uma pessoa, provavelmente, aqui vocês não estão juntos, tá? Houve algum término. Esse término abalou muito essa pessoa. Essa pessoa, por enquanto, está fugindo de envolvimento com qualquer pessoa. Depois que teve algum término. Ou foi com você, ou foi com uma outra pessoa. Sendo que você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você. Essa pessoa é uma pessoa que te deseja muito. É uma energia que assusta até essa pessoa. Essa pessoa tem muito tesão, muito desejo. Ela pensa sexualmente em você quase todas as horas, todos os dias, tá? Pra quem nunca teve nada sexual com essa pessoa, essa pessoa finalizou alguma coisa, por isso que ela não está com você ainda. Mas tem sentimentos e você está na mente dessa pessoa. Mas aqui, pra maioria das pessoas, são pessoas que já teve, sim, uma conexão com essa pessoa. Houve algum término, um bloqueio, uma finalização, aonde essa pessoa não tira você da mente e ela volta pros teus caminhos. Porém, não é agora que ela está, nesse momento, evitando relacionamento. Porque ela está dando um tempo para ela mesmo, tá bom? Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade, amarração amorosa. Ok, pessoal? Opção 2, a pedrinha azul. Essa pessoa tem sentimentos por mim, Igor Silva? Vamos ver, pessoal. Atenção. Mentaliza o ser amado aí. E vamos descobrir se essa pessoa tem sentimentos por ti. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, que optaram pela opção número 2. Igor, essa pessoa tem sentimentos por mim? Gente, sim. É uma pessoa honesta. Se ela falou que tem, ela tem, tá? É uma pessoa honesta, não mente. É uma pessoa equilibrada emocionalmente. É uma pessoa que sabe o que quer, entendeu? E é uma pessoa com muita decisão. É uma pessoa que ela decidiu, acabou, gente. Ela realmente, ela é de uma palavra só, tá? Essa pessoa não mente. É uma pessoa sincera. Essa pessoa, no momento, ela tem alguma situação na vida dela que deixa ela com medo de perder. Ou é perder você, ou é perder alguma outra situação, tá? Ela está vibrando isso. O que eu posso te dizer dessa pessoa? Essa pessoa está escolhendo uma direção para ser seguida, tá? No momento, ela está se sentindo um pouco sacrificada, não está bem. Mas ela vem planejando. Ela está com uma vontade de... Ela está com ideias mais claras. Ela está buscando, assim, o equilíbrio dessa situação para que ela possa ter uma vitória parcial, tá bom? E eu vejo ela bolando uma estratégia mental. Essa pessoa tem sentimento por você, sim, tá? Pode acreditar que tem. Tem sentimentos de desejo. Ela quer uma renovação, tá? Ela sabe que está na hora de seguir o caminho dela, tá? É hora de vocês sentarem e conversarem para tentar ter sucesso. Aqui, gente, se retrata de um triângulo amoroso, tá? Essa pessoa não queria se envolver com ninguém, mas ela já está muito entrelaçada com você. E eu vejo vocês celebrando situações aí, tá bom? Alguma coisa terminou ou vai terminar muito bruscamente na vida dessa pessoa, tá? Vai acabar alguma coisa aí que vai abalar muito ela e ela vai vir até você precisando do seu apoio, tá? Vai acontecer alguma mudança inesperada na vida dela aí, tá? Que vai trazer um reviravolta na vida de vocês aí. Se hoje é um triângulo, eu acredito que possa acabar esse relacionamento dela aí para que vocês possam ter alguma coisa. E tem sentimentos por você, sim. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Para quem não é triângulo naquela opção, gente, essa pessoa está finalizando alguma coisa que você não sabe para poder estar com você, entendeu? Eu tenho que falar assim, porque senão a pessoa não encaixa a realidade dela. Deixe no comentário o país, a cidade, o estado, o bairro que você está falando. Você é curujete da onde, gente? Fala para mim, da onde você é curujete? Lembrando a vocês, tá? Atendendo pedidos, tem uma forma de responder 5 perguntas para vocês via gravação de WhatsApp, tá? Com preço simbólico, porque são muitas pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma consulta, tá bom? Opção 3, a Pedrinha Branca, Igor Silva. Essa pessoa tem sentimentos por mim? Vamos descobrir, pessoal. Vamos descobrir se a ser amada tem sentimentos por você. Vamos lá, pessoal. Para você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3. Igor, essa pessoa tem sentimentos por mim? Sim, bastante, tá? Uma pessoa que tem muitos sentimentos, ela quer ter uma segurança, quer ter uma estabilidade afetiva com você. Essa pessoa tem sentimentos? Sim. É uma pessoa que ela pretende trazer para você novidades, notícias, estabilidade. Tem muita paixão, tem muito fogo. Para quem já teve alguma coisa, ela quer uma reconciliação. Para quem não teve, ela quer o início, ela sonha com você, tá? Só que é uma pessoa que ela só age com muita sabedoria. Ela está precisando ter sabedoria nesse momento, porque eu vejo que para algumas pessoas se trata de um triângulo amoroso também, ou até um quarteto. Essa pessoa, ela vai agir com sabedoria, porque ela sabe o que ela quer para a vida dela, só que ela é uma pessoa honesta e ela pretende resolver uma situação para que possa se envolver em outra, tá bom? Essa pessoa quer te dar carinho e mais atenção. A pessoa tem sentimentos por você? Total. Tem muitos sentimentos por você. É uma pessoa que provavelmente ela vem, vocês vêm se envolvendo, por isso que eu falo a possibilidade de um triângulo muito forte, porque eu vejo traição nessa relação entre vocês. Alguém está traindo alguém, entendeu? Essa pessoa está pensando com calma e com mais clareza, e eu vejo ela com muita paixão, e ela aproveitando uma oportunidade para o amor florescer ao seu lado. Para quem não é triângulo, essa pessoa acha que você traiu ela, ou ela está traindo você. Não é para todo mundo, gente, entendeu? Presta atenção. E traição não é só carnal. Traição pode ser algum tipo de mentira, qualquer outra coisa, entendeu? Essa pessoa tem muita paixão por você, tem muito desejo, é uma pessoa que vai te oferecer algum tipo de aliança, tem muito fogo, tem muito apego, tem muita saudade. Por que eu estou falando na possibilidade de ser um triângulo? Porque ela vai ter paciência, ela está com paciência para resolver uma situação, por isso que ela está parada, por isso que ela não veio até você ainda, mas tem muito apego, tem sentimentos. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Compartilhe nosso vídeo, marque os seus amigos, venha fazer parte da nossa rede, Enigma do Oriente. Gratidão para todo mundo que está elogiando a minha voz. Gratidão! Gratidão! Gratidão!